Olha só, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária deflagrou na manhã de hoje a Operação Orange Black. Isso, Orange Black, Orange Black. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de busca e apreensão. Essa é a foto errada. Colocada errada em um negócio. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária em Goiânia e também Goianesia. As investigações começaram há 4 meses e são resultado de uma parceria da Polícia Civil com a Secretaria da Economia. A polícia detectou que uma organização criminosa tem falsificado contratos sociais e alterado a propriedade de empresas, transferindo para o nome de Laranjas. Olha o golpe! Olha os ratos! As empresas, posteriormente, eram utilizadas para a emissão de documentos de transporte sem recolhimento dos devidos impostos. É isso aí, alguém estava querendo dar uma faturada. Não é? O grupo teria cometido fraudes em pelo menos 15 empresas transportadoras. Que loucura, hein? Somente uma dessas empresas de fachada gerou um débito de ICMS, presta atenção, de mais de 2 milhões de reais em apenas 2 meses. É isso! É, véi! Os caras é pesado, causando prejuízo aos cofres públicos. Claro, as empresas de fachada eram vendidas, vendidas para empresários utilizarem na emissão de documentos sem pagamento de impostos. É um grande esquema de sonegação tributária. E aqui, a polícia chegando para dar aquela laçada nos criminosos. Ficar rico desse jeito é fácil, né, véi? Ficar rico desse jeito é muito tranquilo. Hã? Dá uma sonegada aqui, não emite uma nota ali. 2 meses, 2 milhões aí de lucro. E débito para o Estado. Não é isso? Dessalcando os cofres públicos. As operações especiais já na porta. É que só casa boa, hein? Hã? Só casão, só mansão. Mas aí é muito fácil. Mais que depressa, a nossa polícia, o pessoal da fiscalização, chegou a meter a mão no pessoal, levou todo mundo e agora vai arcar com todas essas despesas que eles não tiveram antes. Não é isso? O dinheiro que eles ganharam vão ter que gastar agora pagando tudo e com juros. Além das multas e além de ficar um tempo na gaiola. Tchau. Tchau.